oi 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 o O que você fez? Não, não, não. Não, não, não. É, né, Karina? É de português que tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se todo mundo fez, né? Ah, não, não, não. Né, não? Não, é. Calma aí, deixa eu ver aqui se todos fizeram. Pode ser, por favor. Não, não. Eu quero comer. Corrido. Vamos derrubar em dois. Tá dando a mata. Tá dando a mata. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Toma aí! Pessoal, como todos já fizeram a prova de português, eu acabei de olhar aqui, já, não tem ninguém mais para fazer. Vamos corrigir? Não, não, não. Mas eu vou ser aonde? Ela vai passar a liberdade. É. É. Nem um joguinho? Joguinho, passei joguinho ontem ontem. A gente foi assim. Professora, eu não estou nem aí para ontem ontem, eu quero saber de hoje. Hoje nós faremos a correção da prova e exercícios. Professora, eu não quero pegar. Sim. Pessoal, olha só. Professora, eu nem lembro que eu comi ontem, quem dirá a resposta da prova. Ah, não. Lembra sim. Vamos lá, pessoal. Concordo com ele. Número um, para que vocês respondam, hein? Pedro, Pedro. É, para anotar a correção. Número um, era uma questão de Enem. Saiu no Enem. Não desse ano, mas... Saiu. Do outro ano. Saiu no Brasil e assim, para o Brasil. É, olha só. Nós temos aqui... Uma tirinha com a personagem Marfalda, que é uma personagem do autor Quino, muito conhecida, né? Uma garotinha de seis anos, inteligente, questionadora. É, porém, nessa tirinha, ela é um pouco ingênua. O pai busca o dicionário, provavelmente para tirar uma dúvida, né? E ela, sem saber que é um dicionário, diz assim, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. E aí, o número um diz assim, o efeito de humor, o efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Marfalda revelou o desinteresse na leitura do dicionário, tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa, causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande, ou queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha... Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro como sua filha... Muito fácil essa, né, pessoal? Melhor opportunity de Enem. Paz, faça a resposta correta, letra D. Na verdade, ele queria consultar o dicionário só para tirar uma dúvida. Número dois. Os termos destacados entre aspas na oração, a oração é, o livro da direita é interessante. Os termos que estão em destaque são o e da direita. Interessante. São três termos. Esses termos são, respectivamente, adjunta de nominal, Ana Carolina, adjunta de nominal, adjunta de nominal e criticativo de sujeito, adjunta de nominal, complemento nominal e adjunta de verbial, adjunta de nominal, complemento nominal e prejudicativo de sujeito, ou complemento nominal, complemento nominal e adjunta de verbial? Adjunta de nominal, adjunta de nominal e prejudicativo de sujeito. Letra A. Vou começar. O é adjunta de nominal porque está perto do substantivo livro. Da direita também é adjunta de nominal porque está perto do substantivo livro. E, interessante, é a característica do livro. Portanto, é o predicativo do sujeito. Então, letra A. Ativa, ativa. Agora não. Número três. Assinale a frase que apresenta uma adjunta de verbial de finalidade. Finalidade significa um objetivo, um fim. Então, você faz algo com um objetivo, com um fim, com uma finalidade. Letra A. Por fim, decidiram comprar a casa amanhã. Letra B. Marcela e Daniela viajaram para Belém. Letra C. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Letra D. Finalmente se casaram. C. Regina se ausentou para cuidar da mãe. Letra C. Letra C. Regina se ausentou para. Esse para inicia uma oração que indica finalidade. Ou seja, ela se ausentou com o objetivo, com a finalidade de cuidar da mãe. Então, número três. Letra C. Algo só aconteceu. Número quatro. A oração que apresenta complemento nominal é... Letra A. Os pobres necessitam de ajuda. Letra B. Sejamos úteis à sociedade. Letra C. Os homens aspiram à paz. Letra D. Os pedidos foram feitos por nós. E aí? Sejamos úteis à sociedade. Reparem que todas as alternativas, os complementos, são introduzidos por preposição. Letra A. D ajuda. Letra B. A sociedade. Letra C. A paz. E letra D. Por nós. Como trata-se de complemento nominal, seria um termo preposicionado que está complementando um nome. Então, seria a letra D. A sociedade completa o sentido do nome úteis. Úteis é um nome. Não poderia ser a letra A, porque necessitam, é um verbo. Não poderia ser a letra C, porque aspiram, também é um verbo. E a letra D. Foram feitos é uma locução, também não seria. Então, letra B, úteis, que é um nome. Então, complemento nominal. Número 5. Sorvete que bom decora a sua cozinha e dá nome às latas. Os termos entre aspas são, respectivamente... Então, os termos que estão entre aspas são, sorvete que bom, nome e as latas. Respectivamente, é na ordem. Letra A. Sujeito. Objeto direto. Objeto indireto. Letra B. Objeto direto. Sujeito e objeto indireto. Letra C. Sujeito. Objeto indireto e objeto direto. Letra D. Sujeito, sujeito e objeto indireto. Sorvete que bom decora a sua cozinha. O que é isso? Sujeito, né? Quem é que decora a sua cozinha? Sorvete que bom. Então, sorvete que bom é o sujeito da frase. E dá nome às latas, dá o que a quem? Nome, as latas. Seriam os objetos. Nome, o primeiro objeto direto. E as latas, o segundo objeto indireto. Tem a preposição A aí. Então, número 5. Letra A. Na ordem, sujeito, objeto direto e objeto indireto. Pedro, encosta a foto pra mim, por favor. Número 6. Na frase, meu filho casou. O verbo casar classifica-se como? Intransitivo. Intransitivo. Não precisa de compreendor. Então, aqui... É. É. Essa aqui é a letra D, intransitivo. Número 7. A número 7 também, bem fácil, né? E 7. Cara, eu adorei a 7. A número 7, interpretação de tirinha. Eu adorei a 7. O humor desse texto está no fato de um menino... Olha lá. Um menino, uma menina. Aí a menina diz assim... Mutum. Acho que é Mutum, né? Sabia que hoje é meu aniversário? Parabéns, Creuzinha. Então, vamos para uma loja aqui perto, que vou comprar o presente... Vou comprar o presente que você escolheu lá. Sem nem olhar o preço. E aí, quando eles chegam à loja... É uma lojinha onde tudo custa R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. E aí, o humor está em... No menino, querer gastar dinheiro para impressionar a menina. A menina, levar a menina a uma loja em que tudo era barato. Não se lembrar do aniversário da menina. Ou escolher uma lojinha com poucas opções. Letra B. Ah. Ah. Compraria bastante coisa, né? Número 8, leia, na primeira frase, Paulo está adoentado. E na segunda frase, Paulo está no hospital. Embora as frases utilizem o mesmo verbo, o predicado é diferente. Então, aí na letra A diz, o predicado é verbal em 1 e em 2. Letra B, o predicado é nominal em 1 e em 2. Letra C, o predicado é verbal em 1 e nominal em 2. Ou letra D, o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Vamos lá. Paulo está adoentado, predicado verbal ou nominal? Está adoentado? Predicado nominal. Adoentado é como ele se encontra, é a característica de Paulo. Agora, Paulo está no hospital, no hospital não pode ser característica de Paulo. É predicado verbal. Exatamente. Então, nós temos predicado nominal na primeira frase e verbal na segunda. Então, aqui é a letra D. Número 9, assinale a alternativa onde o sujeito não foi corretamente destacado. Observação, o sujeito está entre aspas. Letra A, um pressentimento terrível tomou conta de todos, de todos. Aí, eu coloquei entre aspas, todos. Carolina chorava compulsivamente. Entre aspas, coloquei Carolina. Letra C, de vez em quando, novos interessados se apresentavam. Entre aspas, novos interessados. E letra D, todas as cartas estavam sobre a mesa. Entre aspas, todas as coisas, todas as cartas. Letra A, um pressentimento terrível tomou conta de todos nós. Nessa frase, o sujeito seria um pressentimento terrível. E não todos. Eu só fazia a pergunta ao verbo. O que tomou conta de todos nós? Um pressentimento terrível. Então, um pressentimento terrível é o sujeito da frase. Porém, aqui, o que está destacado é todos. Então, essa aqui está incorreta. Dez, na frase, aquela casa branca foi vendida, o adjetivo branca exerce a função sintática de predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial ou adjunto adnominal? Aquela casa branca. Branca é um adjetivo que caracteriza a palavra casa. Adjunto adnominal. Isso aí. Qual é a adjunta adnominal? Letra D. D? D de W. D de W. É isso, olha o gabarito aí, certinho. Então, ele é fácil. É isso. Olha. Ana? Pessoal, vamos fazer um exercíciozinho para finalizar. Pessoal, joguinho, joguinho. Olha só, vamos ver se a internet está funcionando e aí eu procuro um jogo. Olha só, eu tenho um joguinho aqui. Aliás, deixa eu ver se o meu pendrive está aqui. Mas é um joguinho sobre verbos, bem fácil, que eu passei para o sexto ano. Não sei se vocês vão... Não faz mal, é joguinho? Está tudo certo. É um joguinho. Deixa eu olhar aqui. Só que o pessoal de casa terá que entrar no site para acompanhar. Será o que, professora? Não faz mal. Vocês terão que entrar no site para jogar de casa. Tranquilo, tranquilo. Que site? Eu estou procurando o link aqui, só um minutinho. Não, no caso, eu posso entrar daqui e vocês brincarem, mas o pessoal de casa vai ter que entrar para poder fazer. Não, Mariana. Pessoal, olha só, é um jogo bem fácil. Vou explicar para vocês como funciona. Ei, posso? Não dá, não tem como passar. Nem com o jogo eles ficam quietos. Se começar a bobeira, vão encher isso aqui de exercício. Pessoal, é um jogo assim bem, bem fácil, tá? Esse jogo eu passei no sexto ano quando eles estavam aprendendo verbos. Calma aí. Vou colocar para começar. O caso é assim. Vão surgir vários bichinhos que estão vendo. E aí vocês vão ter que bater só no que for verbo. Porém, é assim. Tem vários níveis. Então os níveis vão aumentando. O nível 1 é bem fácil. Os bichinhos vão surgindo e vocês vão ter que bater só no que for verbo. Você não vai lá. Cadeira. Cadeira não é verbo. Cormeiro é verbo. Pular é verbo. Caminhar é verbo. Mesa não é. No nível 1 foi bem fácil. Mas conforme vai aumentando o nível, os bichinhos vão subindo mais rápido e aí é a hora que a gente acaba batendo num nome que não é verbo, que é substantivo, que é adjetivo. Tem que ter atenção. Pois é. Eu vou voltar aqui. Foi só para explicar. Qual o site? vou colar o link para vocês. Não, aqui na sala vocês não precisam entrar. Vocês vão fazer aqui. Ó, ó. Só que aí tem uma hora que a gente acaba se confundindo que eles vão levantando muito rápido, o nível vai ficando mais difícil e aí a gente acaba batendo num nome que não é verbo. Lá no sexto ano a gente fez tipo um campeonato vendo qual aluno chegava no nível mais alto, entendeu? Vamos lá, então. Eu vou colar o link aqui para o pessoal de casa jogar, depois vocês me falam sem mentira, tem que me dizer o nível que chegou sem errar, tá? E vou fazer com vocês aqui na sala. Ó, coloquei o link aí no chat para o pessoal de casa. Vocês vão entrar, vão jogar, depois vocês vão me falar em qual nível vocês conseguiram chegar sem errar. Acho que a Bia não chegou nada para mim. Vamos lá, o que vem, pessoal? Quem quer vir? Hein? Como vocês não pediram para passar jogo, gente? Quem vem? Não, não é para jogar no celular, mas é para jogar aqui, no meu computador. não, se não vem, vem nada. Vem, Thiago. Olha só, e aí, não, a gente cada vez, vem Thiago. Thiago vai jogar. Quando ele errar, aí vem outro. Enquanto vocês vão ajudando. Pessoal, vocês não ajudavam, atrapalhavam, né? Vamos lá. Vou colocar um lado aqui para vocês. Pessoal, vocês podem ajudar o colega, né? E deixa eu voltar para você ver. É, só que o pessoal do CES, o pessoal do CES fazia o contrário. Estavam falando a palavra errada, um colega errar e outro. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, ajudando o colega aqui. Primeiro bem fácil. Isso daí é só a explicação. bate aqui. Calma aí, esse aqui é só para explicar. Vai começar agora. Ó, agora... Vou passar a vergonha. Já. Vai. na próxima, eu vou compartilhar com o pessoal. Não. Queria tentar compartilhar com eles aqui. aqui, acompanhando de casa. Calma, gente. Vamos confundir. Quando você for para o terceiro, eu vou tentar rápido compartilhar a tela com o pessoal lá. Eu vou para o quarto. Olha, estou muito boa. Olha, estou muito boa. Errou. Tiago parou no nível 3. Vamos ver se alguém consegue para a sala. Não, eu estou muito boa. A professora também parou no nível 3. Errou? Eu não consegui. Errou. Tiago parou no nível 3. Agora vai, Mariana. Olha só. Vou passar a dever só para os três que ficarem atrapalhando. Caio e Pedro, ouviram? Se ficarem atrapalhando, vou passar a dever. Eu estou no nível 5. Eu estou no sexo. Desliga o áudio. Aqui é a sua. Isso, irmão. Tchau. Bora, Mariana. Vamos lá, vamos ajudá-la. Pode sim. Vamos lá. Opa. É doendo aqui. Ah, é a escola? É. Vamos, vamos, vamos. Não, o sexo. Mas a gente está fazendo igual o sextono, falando para ela errar logo e virou outro. Tá, Mariana. Posso subir? Não pode ganhar, né, gata? A senhora está no nível 7. O que é pior, Mariana? Eu estou no 9. Fechou. No 9, tá? Ai. O que é isso? Aham. Juliana. Eu sou do 7. Eu sou do 6. Fazer. Ah, você está empolgando. Correio. 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 Pular. Pular. Bola. 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 Não, não. Chegou o nível 3. Vamos ver se ela consegue passar do nível 3. Nível 7. Bola. Onde está a Cid. Mariana não é liderança. Vamos ver se ela não chega. Vamos ver se ela não chega. Vamos ver se ela não chega. Para, a gente tá me bugando, para Nível 8 Minha pontuação é 1571 Que isso? Que isso? Não, ela foi, ela matou mosca, aí apareceu, se perdeu, o bichinho se escondeu Mas aí nós estamos vendo só pelo lado de quem clicar errado, entendeu? Ele é o bichinho, é o nosso Ei, caramba Ela perdeu, que o bichinho se escondeu, ela não conseguiu bater nele E a impressão pode cair E mora agora, gata Nível 6 Pode cuidar com isso também? Vai rápido, fala mais rápido Nível 10 Não, 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 não você não conseguiu porque o tempo acabou ficou faltando alguns pra você os bichinhos se esconder professora professora o Thiago parou no 3, o Mariana no 6 oi, pode falar eu zerei o jogo eu zerei todos os níveis eu também zerei o jogo eu acabei em todos os níveis beleza, então agora vocês podem ajudar o pessoal aqui beleza o professor eu parei no nível só que eu parei de jogar só um exemplo o Thiago sem errar vai lá, vai lá vamos lá, ajudando o outro lado pessoal caminhar, subir comer pular caminhar vai lá é difícil eu sei quando a gente está ajudando parece fácil a gente está aqui é mais difícil Caio, João e Pedro última vez que eu falo não, não, não caminhar caminhar para correr subir o tempo o tempo também se eu for a Mariana perdeu pelo tempo eu peguei não eu peguei eu peguei eu peguei e e viveu 3 chegou a parou calma subir 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 Caminhar, subir, estudar Subir, estudar Subir, comer, pular Estudar, subir Estudar, subir Correr, subir Correr, subir Subir, comer, comer Estudar, estudar Estudar, comer Estudar, comer Mariana, para vocês, né? Sim Talvez o celular possa se desmantar Correr Correr Subir Subir Opa Caminhar 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 Vamos morrer Caminhar Opa E o celular pode se desmantar Ela perdeu pergunta Obrigada. vai lá você pode porque não consegue bater em todos morrer morrer subir e pular quem vem agora Nathalie parou no livro 8 tá na liderança aqui na sala quem vem eu parei no 10 eu não era o jogo eu tô Subi! Subi! Confio em você! Eu não! Subi! Subi! Caminha! Caminha! Desculpa! Tinta! 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 Escola! Caminha! Estudar! Estudar! Boa! Caiu! Boa! Sai Jota! Meu Deus! Tinta! 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 Vai, vamos cá! Onde está? Estrela... Estrela, estrela... Bola... 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 Merda, 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 merda. Merda... É... Tia! 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 Bara! Bara! Bara, Bara! Bara, Bara! Ica o bolígio! Bara, quem é que a gente não chega aí? Bara, Bara, o Brasil tá contigo! O que que leva o seu dia? Minha Cil... Caguei! Desistiram. Desistiram. Descobrar. Maldito. Descobrar. Correr. Descobrar. Descobrar. Não! Descobrar. Descobrar. Depois cai você, tá? Não, você. Descobrar. So nice. Caminhar. 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 Tupir. Correr. 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 Não! Correr. 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 Ainda cresceu a car turbo. Taskcar vocêgo. Não pode. Nath, Nath aí parou no 8, né Nath? Ih, Nath! Nath! Quem vem? Você já veio. Quem vem? Ele parou no 7. Nath está na liderança aí. Esse é só o exemplo. Vamos lá, vamos ver se o Júlio consegue passar a Nath, Nath. Ó, vamos ajudá-la, vem! Vou ajudar, vai! Correr! Caminhar! Caminhar! Ui, Pátio! Vai, está ajudando ela? Não! Eu estou nos atrapalhando. Então já não se faz nenhum. Fechado! Fechado! Ah! Parou! Ela apertou em cadeira. Quem vem? Eu! Quem vem agora? Vamos, pessoal! Quem não vem? Ah, então eu vou parar. Vamos lá, nível 1, João. Tia, a sala não se arrede, não vai despegar. Ela tocou? Eu também. Não, espera que vai despegar. Eu vou feiar. Não, vem aí, vem aí. Não, vem aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pega, em sua carteira. Pega. A gente pode acertear. Alguém falou alguma coisa. A gente pode acertear. A gente pode acertear. Perdeu. Vai Pedro. 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 Correu. Vamos competir. Ah, meu Deus. E a tua mesa? Quem veio? Se ninguém mais vier, a Nátaly venceu. Aqui na sala. Nátaly é vencedora. Pessoal de casa conseguiu jogar? Eu zerei junto. Zerou? Zerou? Olha quem voltou. Pessoal, então agora, ó, pra encerrar, não fazia um bebezinho de nada. Que sensação tem a número 2 ou o Cristo? Só o número 1. Professora, isso é uma sacanagem. Professora, isso é uma sacanagem. Eu acabei de entrar na aula, professora. Só o número 1, cara. Para de frescura. Olha, livro. Que aí, pessoal online aqui? Eu acabei de entrar na aula. Raelane, eu trouxe uma mala de 9 quilos no meu braço. Por que você não pediu a sua tia? A mala é dela? Porque ela estava levando a dia de 5. Bora, Mariana! Você não pôde dentro da mala? Oh, meu Deus. Ó. É... Tô na aula aqui? Não, a professora é... A professora é a Camille. Ah, não. Peguei o caderno errado. Eu peguei o caderno errado. Calma. Branco. Isso foi um crawler. Aham. A professora não tá apresentando? Vou colocar a professora. Lânica. Depois do recreio... Fica uma sua mágica. Depois do recreio, eu coloco mais uma partida. Professora, calma aí, professora. Eu tô pegando o material. É, Mariana, vamos lá. Se você reclamar muito, eu vou passar o número 2. Ó, copiem desse jeito, tá? Sim. Pode ser, pode não, Mariana. Pode ser, ó. Ele botou o meu canal. Uou, Mariana. Parece que a senhora não gosta de carregar. Tá viciando. Não, isso que eu tô ligado assim. Foi assim. Eu, Mariana. Eu não vou! Agora! O que o meu é muito masculino? Muito velho. Então, eu vou pegar lá, mas eu vou pôr. Morando? Então, eu vou pegar lá. Então, eu posso dar noção, só? A gente não vai ler. Tia, você vai gravar o seu café? Tia, você vai gravar o seu café? Aê! Tia, você vai dar uma foto? Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Eu não sei fazer muito bem isso, não, mas eu gravei um lá com os textos lá. Eu não sei fazer muito bem isso, não, mas eu gravei um lá com os textos lá. Eu tive 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 uma ideia que foi. Uma dancinha para a professora Céu. 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 A professora Céu.